O Parque Crossland fica localizado na cidade de Oyabe, na província de Toyama. O local é popularmente conhecido como Parque das Bicicletas. O local oferece uma área de playground e lugares para fazer piquenique e as tradicionais bicicletas do parque. O local é uma área de playground e lugares para fazer piquenique e as tradicionais. E no parque tem um museu do Leonardo da Vinci, onde fala um pouco de sua história e de seus trabalhos. E ao lado, um restaurante italiano. E no parque tem um museu do Leonardo da Vinci. No parque tem a sétima torre de observação mais alta do Japão, medindo 118 metros de altura. A 100 metros do solo tem um observatório e um pequeno restaurante. E ao redor da torre tem um belo gramado onde os militantes diariamente falam em piquenique. Na quarta-feira o parque é fechado e nos outros dias da semana o parque abre das 10 da manhã e vai até as 18 da tarde. Música Música No mês 11, o parque recebe a iluminação de inverno. E com isso o parque fecha um pouco mais tarde, às 21h da noite. Música 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 Música